Oi, oi Blox, eu sou a Blox, Cami. E eu sou a Blox, Mila. Blox, nós somos funcionários exemplares do mercado aqui do Brookhaven que está em promoção. Sim, eu quero ganhar o prêmio de funcionária do mês. E o chefinho mandou a gente trazer novos clientes, né Cami? Sim, ai, eu que vou ganhar, Blox, Mila. Então, vamos ver quem vai ganhar. Vamos lá, Cami, vamos nas ruas pegar os clientes. Vamos! Blox e Mila, vamos procurar clientes pelas ruas. Let's bora, vamos achar muitos clientes. Eu vou achar mais que você, Cami. Ai, não, eu que vou achar mais que você, nem bem. Onde estão as pessoas dessa cidade? Hum, vamos procurar. Mila, tem uma menina bem pertinho do mercado, vou levar ela. Não, eu vou levar. Não pega antes de mim. Ai, será que você consegue levar ela até o mercado, Cami? Ai, não sei, não sei, não sei. Eu estou indo, eu estou indo. Ai, ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Você está indo devagar. Não! Ah, ela espalhou. Não. Ela pulou. Pega ela, pega ela. Menininha. Ai, meu Deus do céu, Blox. Menininha, fica parada, menininha. Vem cá. Ai, eu não me quero pegar ela. Pega ela. É promoção, moça. É promoção, moça. Você vai gostar. O mercado está em promoção, moça. Ai, peguei ela, peguei ela. Leva, 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 leva. Ai, ai, ela saiu. Gente, está meio lardinho porque ela está largada. Daí, quando ela está largada... Ai, calma, ela foi mais para perto do mercado. Pronto, vai. Promoção, promoção. Será que ela vai aproveitar a promoção? Ô, moça. Ela caiu. Você matou ela, Cami. Não. Meu Deus. Ai, ela saiu. Ela não quis nossa promoção. Você não conseguiu, Cami, um ponto. Vem, Cami, tem uma menininha aqui. Tem uma menininha de esquerda. Você pegou ela, vai, vai, vai. Ai, eu acho que eu vou ganhar um ponto. Eu vou ganhar um ponto. Aê. Ah, não. Gente, Blox Mila conseguiu ganhar um ponto. Um ponto. Nossa, mas agora eu vou conseguir um na sua frente, Blox Mila. Olha, ela entrou. Vou mandar ela aproveitar a promoção. Será que ela vai aproveitar a promoção? Aproveita a promo. Ela pegou uma banana. Aê. Ela pegou uma banana e saiu embora. Dá um ponto pra mim, Cami. Ah, Blox Mila. Eu trouxe ela e ainda ela comprou, Cami. Então vamos pro próximo. Vamos. Olha o tanto de jeito aqui na frente do mercado. As pessoas saíram pra rua. Vamos. Aqui, esse menininho. Vem aqui, menininho. Aqui, aqui, aqui. Ai, ai, ai. Ai. Por que tu não pegar ele? Eu não tô conseguindo. Eu peguei o menininho. Tomara que ele não pule. Menininho, fica parado. O meu tá fugindo, Cami. Ah, não. O meu fugiu. Ele trocou de roupa do nada. Ai, tem um menininho aqui. Meu Deus do céu, menininho. Fica parado. É promoção, gente. Vem. Olha, olha, olha. Promoção, a promoção, a promoção. Tá valendo. Cinco por um. Vem, 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 vem. Gente, o povo fica saindo. Vocês vão amar a promoção. Eu trouxe mais uma. Ah, não, Bloxmila. Cami, eu consegui. Eu trouxe, eu trouxe, eu trouxe. Você trouxe? Eu consegui. Vai, aproveita a promo. Aproveita. A minha não comprou. Promo. Vamos ver. Ai, mas eu trouxe duas, Cami. A minha, o meu também não comprou, mas eu consegui trazer uma menininha. Um menininho. Tem mais gente aqui na rua, Cami. Vamos ver. Cadê? Ali tem uma menininha, ó. Tem uma menininha de skate. Será que eu consigo pegar ele? Ah, eu também tô vendo ele. Eu vou na sua frente. Nossa, você tá muito rápida. É porque shift, você vai rápido. Vai, vai, pega ela. Vai, menininha. Vem aproveitar a promoção do mercado. Venha no nosso carrinho. Tem um menininho aqui, o loirinho, perto do mercado. Vem aqui, menininho. Ele tá fugindo de mim, ó. Essa menininha tá no skate, não tá dando pra pegar ela. Vem, menininho. Promoção. Será que o povo vai sair na rua pra poder comprar? Porque tá de dia, né? Cadê o menininho? Ele pulou. Ah, ele tá ali. Ah, ele tá ali. Nossa, olha esse filme dele. Parece uma aranha. Aqui, 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 aqui. Vem aqui. Aqui. A menina. Peguei uma menina. Eu consigo levar ela? Vai, menininha. Não sai. Você conseguiu levar até o mercado, Cami? Ai, consegui. Consegui. Você conseguiu? Consegui. Mais um ponto. Nossa, ela é uma aranha. Olha, será que ela vai comprar? Você vai comprar? Ai, por favor. Compra. Ela comprou? Ela foi pra mim. Ah, você ganhou dois pontos. Ganhei dois pontos. Então, eu tô com três pontos. Porque eu já tinha pegado uma menininha. Aqui. Tem uma menininha que spawnou aqui, mas eu não tô conseguindo pegar ela. Você não tá bugada? Então, eu não sei. Mas é só você subir o carrinho em cima dela. Vamos ver aqui se eu consigo. Pera. Eu tô tentando, mas eu não tô conseguindo, Cami. Ai, eu peguei você. Eu acho que tem que ser... Deixa eu ver. Eu acho que tem que ser uma posição certa. Eu acho que ela tá bugada. Ai, tem mais gente. Vou pegar mais gente aqui. Então, eu vou pegar mais gente aqui. Onde que tem mais gente? Ai, tem uma menininha aqui de preto. Vem aqui, menininha. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Pega ela, Cami. Pega ela. Peguei, peguei, peguei. Aproveita a promoção, menina. Aproveita. Consegui. Calma, calma. Consegui. Nossa, ela comprou um monte. Pois é, a menininha que eu peguei comprou um monte. Pronto, Voximila. Eu levei mais uma. Eu tô com quatro pontos. Será que ela vai comprar? Será que ela vai comprar? Fica olhando. Meu Deus, eu acho que ela vai comprar. Ela vai comprar? Compre, por favor, menininha. Ela comprou Doritos. Nossa, Cami, você tá muito na frente. Eu tô com seis pontos. Meu Deus, aqui. Tem mais menininho no carro. Dá pra pegar no carro? Ah, então. Não sei. Mas tem uma menininha aqui nesse carro. Será que ela sai pra eu poder pegar ela? Ó, ela saiu. Ela saiu. Ai. Ai, a menininha não saiu do carro dela. Você tá com uma menininha? Aqui, essa menininha. Vem cá, menina. Pronto, vem cá. Gente, quando a pessoa tá lagada e você pega ela, você fica lagada também. Aqui. Eita, eita, eita. Meu Deus do céu, esses dois menininhos. Vem aqui. Eu peguei o menininho de azul. Você pega o menininho de azul? Eu peguei o menininho de skate. Tá bom, pega ela. Ela fugiu. Calma, eu vou pegar esse menininho porque ele é o dono do carro. Promoção, galera. Promoção. Promoção, meu Deus do céu. Engraçado, Cami, que as pessoas, elas estão deixando a gente levar e elas compram, né? Pois é, elas estão comprando. A gente vai ganhar funcionário do mês, Cami. Eba! Meu Deus. Aqui eu vi uma menina, uma menina. Eu achei, eu peguei também uma. Ai, mas ela bugou e ela saiu. Eu levei uma menininha. Eu levei uma menininha. Ela comprou. Ela comprou. Eu levei uma menininha e ela comprou. Ah, Cami, assim não tá, não tá dando. Você tá ganhando mais pontos que eu muito rápido. Calma aí. Eu não consigo pegar esses tão no carro aqui. Então, é porque eles estão muito lagados. Eles estão muito lagados, entendeu? Eu acho que a gente não tá conseguindo pegar eles por isso. Tem essa menininha no carrinho. Será que a gente consegue pegar ela? Ó, menininho. Vamos lá, peguei o menininho. Ai, peguei o menininho. Vem, menininho. Vai, menininho. Vai, menininho. Ai, ele fugiu. Ele fugiu. Ai, esses dois aqui são muito fugidores, hein? Meu Deus do céu. Será que tem mais gente aqui pela cidade? Aqui. Spawnou, Cami. Spawnou mais duas menininhas. Uma em cima da fonte e uma de cabelinho. Essa menininha aqui? Peguei. Ah, você pegou? Calma aí. Eu vou tentar pegar ela em cima da fonte. Da fonte. Aqui. Vem, menininha. Peguei ela. Será que eu consigo levar? Eu peguei uma também, Cami. Tô levando pro mercado. Vai, menininha. Ai, meu Deus do céu. Eu capotei. Ai, ela fugiu. A minha menininha. Bloss, vocês já trouxeram alguém lá pro mercado? Nossa, é muito difícil. Meu Deus do céu. O povo não fica parado. Olha, tem uma tetequinha, pequenininha aqui. Cadê a tetequinha? Cadê ela? Uma pequena roxinha. Tava aqui, mas ela fugiu. Ela fugiu? Bem pequenininha ela era. Eu trouxe mais uma. Eu trouxe mais uma. Meu Deus. Tem uma menina de arma. Tava matando ela. Não, menina. Cadê as caixas da menina que tava comprando? Ai, meu Deus do céu. Eu trouxe mais uma menina. Então eu tô com nove pontos, mas ela não comprou nada. Peguei. Meu Deus do céu. Essa menina tá com uma arma. Tá armada, Cami. Chama a polícia. Ai, meu Deus do céu. Calma aí. Eu vou tentar pegar esse garotinho que spawnou. O Gustavo. Tem um pequenininho ali correndo. Será que eu consigo pegar ele? Vem, Gustavo. Vem, Gustavo. Será que eu consigo levar o Gustavo? Ó, tem um loirinho aqui, ó. De roupinha colorida. Vem, vem, vem. Levei o Gustavo. Pronto, mais um. Tô com dez. Pro mercado ele entrou? Sim, pro mercado. Ele entrou. Ele tá ali. Será que ele vai comprar algo? Não, ele não comprou. Ih, menina, eu tenho promoção no mercado. Aproveite. Ah, mas aqui a menininha. Aqui a menininha. Menininha. Olha, olha, olha a promoção do mercado Brookhaven. Olha a promoção. Tem que aproveitar. Láximila, a menina deve estar muito brava comigo. Aproveitem a promoção do mercado Brookhaven. Promoção, promoção. Porque assim, eu fui pegar ela, daí ela sacou uma arma e ela fugiu de mim. Tenho indo lá pro... Aqui, 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 o menininho. Pra televisão. Eu vou lá no estúdio, de televisão. No estúdio? Ah, eu tô vendo ele. Ele, eu já tinha... Você pegou ele? Ele comprou? Ele não comprou. Ele entrou, ficou um tempinho lá e saiu. Ó, tem um monte aqui. Tem um monte de gente de skate. Tem um pequenininho. Eu tô vendo. Tá todo mundo com esse skate. Vem, menininho pequenininho. Vem cá. Vem cá. Peguei essa menina. É esse, Lourinha. Eu não consegui pegar de jeito nenhum. Eu te peguei. Meu Deus do céu, Blá. Vocês estão vendo como é confuso isso? É muito difícil de levar a promoção. Será que está a mais gente aqui no meio? Ah, Cami, você vai ganhar a promoção de... De... Funcionário do mês. Ah, eu já tô com 10 pontos. E você tá com quantos? Acho que eu tô com 3. 3, não. Você tá com 4. Porque uma menininha que você trouxe, ela comprou. Aqui, o menininho pequenininho. Ah, o pequenininho, o Lourinho. Eu não consegui pegar esse Lourinho ainda. Ele é muito rápido. É porque ele tá de skate, né? Daí é muito rápido ele. Ó, vamos ver aqui mais o que a gente consegue pegar. Ah, tem um menininho de skate agora, Cami. Uma menininha de skate. Ah, eu tô vendo, eu tô vendo. Vindo pra cidade. Ela foi lá pra o lugar de TV. É, vai, vai pegar ela. Pegou? Aqui, peguei, peguei, peguei. Eu vou pegar ele. Ai, ela saiu. Ela saltou. Não, menininha. Não, não. Vem cá. Vem cá, você não pode sair. Meu Deus do céu, ela tá indo lá pro lugar de TV. Ela não fica paradinha. Ah, tem um monte de gente aqui. Onde? É muito difícil pegar os pequenininhos. Ah, calma que ela tá no meu carrinho. Ela tá no meu carrinho. Você consegue trazer ela pro mercado, Cami? Eu tô tentando. Ela falou alguma coisa no chat. Ah, ela fugiu. Calma aí, calma aí. Ela botou tags. Calma aí, aos poucos vai indo. Calma, menininha. Ela pegou um skate. A mãe dela tá aqui, ó. Filha. Meu Deus do céu. Vem, 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 vem. Vou conseguir. Ai, meu Deus. Será que eu consigo? Cami? Ai, consegui. Consegui. Boa. A menina mandou eu parar. Moça, promoção. Eu vou perder meu emprego. Aqui, vem cá, menina. Vem aqui, menina. Eu vou perder meu emprego. Levei mais uma. Levei mais uma. Será que ela compra algo? Compra algo, por favor, pra eu ganhar 12 pontos. Vai, compra algo. Compra algo. Compra algo. Ela comprou um Doritos? Ela comprou um Doritos. Tô com 12 pontos. Meu Deus. Meu Deus. Ela botou filha. Ela não procurou a filha dela. A filha dela sumiu. Meu Deus. Você fica a filha dela no mercado? Aí, tem uma menininha. Perta a piscina. Calma aí. Ela ainda não foi. Eu vou lá. Porque ela vai gostar da nossa promoção. Cami, nosso mercado tá cheio de gente. Pois é? Ai, meu Deus. Estamos conseguindo trazer clientes. Ah, é? Vem cá, menininha. Você vai gostar da promoção. Ai, ela foi pro tobogã. Ah, não consegui pegar aquela menininha. Bloxies. Olha o nosso mercado. Ele está cheio. Vamos lá, Bloxie. Vamos ver quantas pessoas tem. A gente conseguiu trazer bastante gente, né? Sim. E o nosso mercado tá cheio. Pois é, Bloxie Mila. Mas eu ganhei, tá? Pô, Cami. Elas gostaram tanto do mercado que elas estão trabalhando. Pois é. Elas estão até trabalhando no nosso mercado. Bloxies. Eu ganhei da Bloxie Mila. Fiquei com 12 pontos. Estou muito feliz que a gente conseguiu trazer novos clientes. Você está pegando a menininha aí? Ai, meu Deus do céu. A menininha está limpando o mercado. Cami, você ganhou funcionário do bem. Aê. Então, Bloxie, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal, né, Bloxie Mila? Sim, porque aqui a gente posta os vídeos mais divertidos de Roblox. É diversão garantida todos os dias. E foi isso. Beijo. Tchau, Bloxies. Tchau, Bloxies. Beijinhos da Cami. Beijinhos da Mila.